Olá, esse é o Estante de Livros e Discos e eu sou o Richard Fegarini. Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar desse livro maravilhoso do saxofonista e flautista Mário Seve, Fraseado do Choro, uma análise de estilos por padrões de recorrência. Enquanto roda a vinheta, aproveita e se inscreve no canal. Bom, mais um material importante na literatura do choro. Mas diferente de outros livros da literatura do choro que falam mais da história de personagens importantes, de compositores e músicos importantes do choro, ou que falam da sua história, este livro do Mário Seve traz aspectos musicológicos, ou seja, aspectos mais técnicos da construção de Fraseado do Choro, tanto na parte rítmica quanto na parte melódica, tudo com muitos textos e exemplos. É um livro muito bacana realmente, ele acabou de chegar aqui para mim, ele tem 164 páginas, então é um livro com um bom conteúdo. Eu já li algumas coisas aqui para ter uma ideia de como é a estrutura do livro, já dei uma espiada, fiz umas marcações para mostrar a estrutura do livro para vocês. A editora é a Irmãos Vitale, muito conhecida aí de nós músicos, de quem consome literatura musical, é uma editora já bastante importante, consagrada de literatura de música e de partituras também. Vou olhar o sumário e falar para vocês os assuntos, os capítulos que ele aborda aqui neste livro. Então ele tem a introdução, aí ele começa com os fundamentos, falando aí de fraseado, articulação, rítmico, com vários sub-itens. Depois ele aborda, no capítulo 3, estilos e gêneros relacionados ao choro. Então ele vai falar aí das várias gêneros que a gente tem dentro do que a gente chama de choro. Depois, no quarto capítulo, ele fala dos elementos estruturais do choro. Depois, na parte 5, construções melódicas no choro. Parte 6, construções rítmicas no choro. E depois, na parte 7, nós temos a conclusão. E parte 8, as referências bibliográficas. Eu separei uma parte para mostrar aqui para vocês, dos exemplos que ele apresenta, só para mostrar um pouquinho. Por exemplo, na parte onde ele fala de aspecto rítmico, ele coloca vários tipos de célula. Aqui vai estar pequenininho para vocês. Mas ele dá o exemplo de músicas e tipos de células musicais rítmicas que aparecem nestas músicas. Depois, um pouquinho mais adiante aqui, já mais para o final do livro, também a gente pode observar vários exemplos de músicas, onde ele mostra ali aspectos rítmicos e melódicos do choro. Então é um livro muito interessante. Tem bastante textos também, embora, como eu falei, provavelmente ainda não li tudo, mas provavelmente vai estar falando justamente da parte técnica da construção do choro. Então, é um material muito bacana que vem a contribuir para o universo, principalmente de quem gosta desse gênero musical, que é o choro. É um livro muito bem feito, com uma capa muito caprichada, muito bacana mesmo a edição do livro. Vale muito a pena. É bom ressaltar a importância de a gente comprar livros originais também, porque não só a gente incentiva que novos autores façam materiais didáticos, em português, falando da música brasileira, né? Como também a gente incentiva um mercado, uma parte do mercado musical importante, que é a edição de materiais, tá? Então, fica a dica, esse livro maravilhoso do Mário Seve. Outra coisa, rapidamente, que eu quero falar, que eu vejo muitas pessoas, às vezes, criticarem, ah, mas livro não ensina música. É claro que o livro, apenas ler um livro, não faz com que você domine aquele assunto. Você precisa colocar em prática aquilo. Então, você não vai conseguir dominar um assunto que, às vezes, o autor do livro levou 15, 20, 30 anos de experiência pesquisando aquilo, para colocar aquela informação naquele livro. Você não pode esperar que você, em alguns meses, vai dominar aquele conteúdo. Mas, realmente, é um material muito importante para a gente aprofundar a pesquisa e aprofundar o nosso estudo dentro de um estilo musical ou dentro da música em geral, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like. Dessa forma, você ajuda aqui o canal a continuar, eu continuar com o trabalho aqui do canal, tá bom? Até mais. Um abração. Tchau. 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 Tchau.